ryan descobre que na noite que sua irmã desapareceu ela havia jogado o jogo do elevador um ritual realizado em um elevador no qual os jogadores tentam viajar para outra dimensão usando um conjunto de regras produção cinematográfica americana de 2023 com uma hora e 34 minutos de duração conheça as avaliações divergentes dos principais críticos de cinema sobre o filme uma positiva e outra negativa diante do trailer de informações disponíveis vale a pena conferir caso tenha assistido compartilhe a sua opinião não esqueça de dar o seu like se inscrever no canal e seguir nossas atualizações sobre filmes de terror até o próximo vídeo e aí